Música Vamos lá gente, bom dia Meu nome é Natália, eu sou idôs Vou apresentar aqui o primeiro caso clínico da sessão de hoje Bom, o paciente é seu Pedro, ele tem 66 anos, masculino, casado, católico Procedente de cascavel e motorista de caminhão aposentado Ele foi admitido no serviço da cardiologia em 18 de março E a questão principal dele era ver entupida em exame pré-operatório Bom, a história do seu Pedro se iniciou em julho de 2014 Quando ele começou a apresentar lesões em membros inferiores Lesões dessas de difícil cicatrização Que estavam associadas a parestesias noturnas, também associadas ao movimento Ele foi tratado inicialmente como se num caso de infecção Foi encaminhado para vários serviços médicos E aí veio aqui para Fortaleza, foi para o São José E de lá ele veio encaminhado para cá Por suspeito de insuficiência venosa Foi encaminhado para o serviço de cirurgia vascular do Hospital das Clínicas Na vascular foi solicitado para ele uma arteriografia De membros inferiores Membro inferior direito, membro inferior esquerdo Uma ortografia Que mostrou a obstrução de aorta abdominal A gente não tem precisamente quantos por cento teve essa obstrução E foi realizado também por solicitação da cirurgia vascular Um CAT Que mostrou a obstrução de 70% de marginal 90% de DA e 100% de CD Bom, de história patológica pregressa Ele nega patologias prévias Nega alergias E de hábitos de vida É importante relatar que ele é tabagista Fumava Fumou 54 anos maço E é tilista também Fazendo uso irregular de cachaça Lembrando que ele relatou para mim Em que ele parou de consumir álcool E parou de fumar em torno de 20 dias antes da data da admissão Então nem chega a ser considerado como ex-tabagista exatilista ainda Também de hábitos de vida Ele mora em casa de taipa Com instalações hidrofunitárias Consome água de poço Moro sozinho Com condições de higiene precárias De medicações que ele está usando Ele chegou para a gente fazendo o meprazol de 20mg Simvastatina de 40 e AS de 100 E aqui na internação foi introduzido também Carvergilol de 325 2 vezes ao dia Capopril de 25mg 3 vezes ao dia Ele fumou por 54 anos Um maço de cigarro por dia Bom, de exame físico Ele estava com um bom estado geral A febril, a cianótico, aniquitérico, eupineico A ausculta cardiovascular dele Tinha ritmo cardíaco regular em dois tempos Bulhas hipofonéticas Apresenta sopro diastólico em foco aórtico De 3 cruzes em 6 Com irradiação para a carótida direita Sopro sistólico de aproximadamente 2 cruzes em 6 Em foco mitral Frequência cardíaca de 90 As pressões dele Ele apresenta uma pressão divergente A ferida em braço esquerdo Foi de 140 por 50 No braço direito de 150 por 50 E também no braço direito em pé Foi de 135 por 60 A ausculta pulmonar e abdômen sem alterações A avaliação de extremidades Ele apresentava pulso em martelo d'água O tempo de enchimento capilar em membros superiores Em membros inferiores era maior que 1 segundo Em membros inferiores era um pouco maior Maior que 3 segundos Apresentando lesões ulceradas lateralmente Em pé esquerdo e perna direita digitalmente De aproximadamente 7 centímetros de diâmetro Se há alterações na avaliação neurológica também Bom, os exames que foram solicitados para ele aqui Inicialmente os exames laboratoriais É importante notar que ele Apresentava um colesterol de Apresentam colesterol de 296 Um HDL de 35 E um LDL de 234 Aqui um raio-x que foi solicitado também na admissão Raio-x de tórax PA e perfil Alguém quer fazer algum comentário? De alteração que a gente conseguiu ver Foi basicamente um pequeno nódulo calcificado Em óbito direito superiormente Mas sem outras alterações que mostrem Ser compatíveis com o quadro cardiovascular Então, olha lá Radiografia do tórax Em PA Está bem inspirada Do ponto de vista técnico Tem essa opacidade aqui Está vendo aqui? Nesse seio justo cardíaco Muitas vezes é gordura pericárdica Não necessariamente é condensação Então, quando você analisa A radiografia do tórax Embora o índice cardiotoráceo Esteja no limite da normalidade A somatória do tamanho do M-tórax Quando você analisa mais detalhe Você vai ver que o bronco-fonte esquerdo Está retificado Olha lá Ok? Sugerindo aumento atrial esquerdo O Dr. Roberto colocou aqui Que parece ter duplo contorno Parece ter um sinal de aumento do atrio esquerdo Quando a gente vai para o perfil Você vê que o ventrículo esquerdo Que é posterior Ele está bem próximo da coluna dorsal Que é sinal de aumento do ventrículo esquerdo Então, eu diria que tem sinais de aumento Do atrio esquerdo Do ventrículo esquerdo Pelo menos na radiografia do tórax Bom, esse eletro É o último eletro dele Que foi realizado na sexta-feira Você quer comentar? Então, nesse eletro O que a gente vê? O ritmo cardiotar regular A distância entre as ondas R Estão iguais A frequência cardíaca A gente fazendo cálculo Dá aproximadamente 24 quadradinhos Entre uma onda R e outra Dá entre 62 e 63 Batimentos por minuto O ritmo é sinusal Tem onda P procedendo QRS Quando a gente vai avaliar o eixo A gente vê que D1 está positivo E AVF também está positivo Então, não tem desvio de eixo Então, não tem desvio de eixo Bom, o que mais? Avaliando se existe bloqueio atrioventricular O intervalo PR está normal Então, mostrando que não existe um bloqueio O intervalo QRS também está estreito Então, a parede anterior tem supra de ST A gente vê ali de V1 a V4 Supra de ST Olha lá, como o Dr. Roberto falou Ritmo sinusal Frequência cardíaca próxima a 60 batimentos por minuto O que chama a atenção nessa eletrocardiograma É uma alteração da repolarização ventricular Que acomete aparelho lateral E uma onda R que cresce lentamente De V1 para V3 V3 deveria estar isodifásico Isso aqui pode sugerir a área eletricamente nativa Ou padrão de sobrecarga ventricular esquerda Então, uma coisa ou outra Aqui é um corte apical Mostrando ventrículo esquerdo, atrio esquerdo O ventrículo esquerdo provavelmente um pouco aumentado Aqui a regurgitação, o fluxo O Doppler da regurgitação aórtica Mas eu não estou conseguindo ver aí as medidas que foram feitas Aqui mostrando também o grau de regurgitação aórtica Pela foto da regurgitação aórtica Que está pelo menos lá na metade do ventrículo esquerdo Quase na ponta Aqui outro Deixa eu ver aqui É, está ruim que só ele ver Não, está aqui É porque estava o contrário Não, estava o contrário É, está aqui mesmo, né? Porque tem o outro, né? O mais recente Aqui mostrando o fluxo mitral Uma onda é menor do que uma onda A Um apical quatro câmaras Mostrando a disfunção diastólica Aqui outra foto Só que aqui você junta fluxo de refluxo com fluxo mitral E aí aumenta A gente teria que ver melhor pelo colorido em movimento Para ter uma definição melhor Aqui apical de quatro câmaras Provavelmente aumento de ventrículo esquerdo De atrio esquerdo Bom, esse exame aqui foi feito sexta-feira Eu mesma aqui fiz Aqui são as fotos Onde eu tentei fazer as medidas E nessa primeira foto O jato da A válvula aórtica É uma válvula que tem calcificação Mobilidade reduzida Tem um refluxo aórtico Que eu fiz várias medidas E todos eles estavam batendo dentro do grau de regurgitação aórtica Aórtica moderada Certo? E a válvula mitral morfologicamente Eu não vi alterações E tinha um refluxo mitral leve e moderado Aqui Pronto Aqui medindo a regurgitação aórtica Eu medi a venda contrata Porque não está aí Que dá em torno de quatro, cinco E ou seja, caindo dentro do grau de regurgitação aórtica moderada Aqui um fluxo colorido Num apical Também mostrando o refluxo Aqui Outro corte apical O ventrículo esquerdo realmente um pouco aumentado Com o ato esquerdo aumentado Um refluxo mitral leve e moderado Que ele bate bem aqui na parede posterior Mas é um jato bem fino Aqui novamente mostrando regurgitação aórtica Que é mais ou menos Pelos graus e pelas medidas Aqui outro refluxo mitral Aqui novamente Refluxo aórtico e refluxo mitral Aqui Devido a ter essa dúvida A regurgitação aórtica está moderada Está importante Eu fiz várias medidas Nas várias medidas que a gente tem De fluxo de regurgitação aórtica Eu fiz a medida do Doppler Nas medidas do Doppler também Todas caíram Tempo de desaceleração PHT Todos caíram dentro do grau de moderada O fluxo aórtico O fluxo reverso Que é outra coisa importante Outra achada importante Que a gente tem que ver Para definir como importante Essa regurgitação aórtica E assim O fluxo reverso em aorta descendente Eu vejo o fluxo Tem o fluxo reverso Mas é aquele fluxo Que não preenche completamente A diástole E na aorta abdominal Eu praticamente não encontrei Refluxo reverso Coisa muito pouca E aqui foi a medida Para ver se tinha estenose aórtica Que não tinha estenose aórtica Pronto Aqui é das carótidas As carótidas O que tem? Tem várias placas Realmente Várias placas calcificadas Nos dois sistemas No carótido esquerdo No carótido direito Várias placas calcificadas Tanto na carota comum Na carota interna Nas carotas internas Como nas carotas externas Mas nenhuma placa Dando obstrução De fluxo carotídeo Bom, aqui é um corte apical De quatro câmaras O ventrículo esquerdo O ventrículo direito Átrio direito Átrio esquerdo A válvula aórtica Mostrando aqui A válvula aórtica calcificada Mobilidade reduzida O ventrículo com hipocinesia Difusa A parede lateral A gente vê que está um pouco Mais acentuada E o refluxo aórtico Que tem Aqui até parece leve Mas os outros A gente vê pelos critérios Como moderado Pode passar o próximo Aqui Para mostrar o refluxo aórtico Ele vem até Aqui pelo menos a metade Do ventrículo esquerdo E ele se junta Também aqui com o fluxo Mitral Que às vezes você Pode estar superestimando O grau dessa regurgitação Devido a isso aí Dificultando até um pouco Também A avaliação do grau De regurgitação aórtica E aqui também Um refluxo mitral Que é um refluxo leve Agora tem hora Que ele atinge um pouco Mas aqui embaixo Um jato fino Que eu considerei Como leve e moderado A válvula mitral Morfologicamente Não apresentava alterações Aqui é para mostrar O ventrículo esquerdo Que está aumentado Moderadamente Se eu não me engano Foi 60 60 60 Sei E uma hipocinesia Importante aqui De parede Tem uma hipocinesia De parede lateral E a atriz esquerda aumentada O próximo Aqui para mostrar A parede inferior A válvula mitral Morfologicamente Normal Mas a parede inferior Principalmente o segmento basal Está acinético Aqui um longitudinal Para mostrar o ventrículo aumentado Com hipocinesia difusa Um comprometimento Mais importante De parede posterior Aqui novamente Aqui novamente Porque fiz vários cortes Várias avaliações Desse refluxo aórtico As câmaras esquerdas dilatadas Ventrículo esquerdo Também dilatado Uma dilatação aí moderada E com hipocinesia difusa E com hipocinesia difusa Comprometimento Mais importante De parede lateral Parede posterior E a cinesia inferior E uma válvula aórtica Calcificada Com a regurgitação aórtica Moderada Uma válvula mitral Morfologicamente Normal Com refluxo mitral Leve e moderado Provavelmente Por conta Daquela parede inferior Que já Tem a cinesia E está comprometendo Ali todo o aparato Da válvula mitral E aí assim Eu achei importante Vim comentar Porque essa válvula aórtica Dele É um paciente Que vai se submeter A cirurgia E a válvula aórtica Apesar de estar dando Esse grau aí Moderado No anterior Tem um colega Que considerou como importante Mas aqui eu Botei em todos os critérios Mas é uma válvula aórtica Que já está calcificada E aí a tendência É só piorar Já que vai se submeter A um procedimento cirúrgico A decisão de trocar Ou não essa válvula Esse cátio foi solicitado Ainda pelo serviço Da cirurgia vascular Antes dele ser admitido No serviço de cardiologia Então vamos ver lá Coronarigrafia Esquerda O cateter está no oste Da coronária esquerda Tá bom Eu não estou vendo Parece um cateter curto Tem a impressão Que foi feito pelo braço Esse cátio Parece que sim A técnica de Sondes Acho que ele não passou Exatamente a obstrução Ele usou o cateter Pela radial Ou pela braquial Então a técnica de Sondes Injeção na coronária esquerda Tronco da coronária esquerda Artéria circunflexa Que dá um ramo marginal E se continua com a artéria atoventricular Que lá embaixo Dá um pouco da descendente posterior Artéria descendente anterior Que dá ramos septais Tá E ramos diagonais Já dá para ver Que tem Um certo Um certo estreitamento do tronco A gente vai ver melhor Na outra imagem Tem uma lesão severa Nessa marginal Esquerda Uma lesão De uns 90 e pouco por cento E na artéria atoventricular Na sua porção distal Tem doença difusa Da circunflexa A descendente anterior Parece ter lesão proximal Aqui A gente vai ver talvez Em outra projeção Aqui é uma projeção Que ele Se coloca para ver o tronco Não está bem vista Está aqui a artéria circunflexa Para a direita A artéria Descendente anterior Para a esquerda Não deu para ver bem o tronco Mas dá para ver Aquela lesão Da marginal E o estreitamento Da porção distal Da circunflexa Parece ter uma lesão proximal Da DA Isso está em uma curva Parece ter uma lesão Significativa Proximal da DA Vamos ver em outras projeções Tem lá realmente Uma imagem No texto proximal Da DA Tem uma lesão severa E Na circunflexa Tem aquela lesão Da marginal Não Numa projeção Agora Onde a coluna Está à esquerda Oblico à direita Dá para ver Que a coroná direita Está fechada Tem circulação Colateral Da DA Para a descendente Posterior Está aqui Aqui os septais Inferiores E na DA Tem uma lesão proximal Significativa Lesão de uns 80%, 90% Agora a coluna Está à direita Oblico à esquerda Então a DA Fica para a esquerda E a circunflexa Para a direita Dá para ver Um pouquinho Da colateral Para a direita E a lesão proximal Da DA A coroná direita Fechada A gente já tinha visto Que tinha colateral Da DA Para a direita Está fechada Aqui no texto médio Mesma imagem Ela está ocluída Parece só alguns ramos Marchinais Com enchimento bem lento Uma ventriculografia Tecnicamente inadequada Mas a segunda Ela usou o catete adequado Um pigtail Que está bem na ponta Do ventrículo esquerdo Mostra que o ventrículo esquerdo Tem função sistórica Normal A diferença entre a cista De astro Está adequada Não parece ter Uma incência mitral Se tiver Muito sutil Não contrasta Na do ato esquerdo Então na ventriculografia Não aparece a incência mitral Lembrando que não é O melhor método A ecocardiografia Tem mais sensibilidade Do que A ventriculografia No diagnóstico Da incência mitral É A horta Ascendente Parece ter Diâmetro e calibre Normal Não foi feita a hortografia Portanto Coronar direita Com 100% De obstrução Descendente anterior Com 85% 90% De obstrução Mas Nauticicunflexo Importante Colateral Da descente anterior Para coronária direita Bom, então Era basicamente isso O caso foi apresentado Para tentar discutir agora Sobre as indicações De fazer uma cirurgia Então assim Trata-se de um paciente Que tem doença Aterosclerótica Das coronárias Sintomático E tem Duas lesões Valvares Associadas De valva óptica E De valva mitral E que se tinha um pouco De dúvida Quanto a A gravidade Dessas lesões E como havia Possibilidade de tratamento Cirúrgico Da doença coronária A gente Tinha que discutir Se abordava Ao mesmo tempo A doença Valvar Ou se nós Não abordaríamos Se ela não fosse Significativa E trataríamos Somente a doença Coronária Do ponto de vista Semiológico A beira do leito Parece uma insuficiência Aórtica Pelo menos Moderada Ela tem divergência Da pressão arterial Significativa Às vezes se engana No idoso Mas ela tem uma diferença De mais de 70 Meninos de mercúrio O que sugere Uma insuficiência Aórtica Severa Tem realmente Um pulso Bisférens Que é próprio Da insuficiência Aórtica Mas Do ponto de vista De auscuta A insuficiência Mitral É inexistente Ou pouco Evidente Tem um sopro Diastólico Que não é intenso Mas ele é longo Ele dura Toda a diástole O que faz sugerir Que realmente A insuficiência Aórtica Tenha Importância Clínica Nas imagens A radiografia Do tórax Nós poderíamos Ver Assim Uma área cardíaca Maior Em geral A insuficiência Aórtica Dá áreas cardíacas Maiores Na sua evolução Mais tardia Precocemente Não Mas mais tardiamente Mas ela já tem Sinal de aumento Do ato esquerdo Como a gente vê De ventrículo esquerdo Como a gente vê No perfil Então a radiografia Do tórax É compatível Com o achado Semiótico O eletrocardiograma É menor Do que o que a gente Imaginava Em geral Na essência Aórtica Nós temos Grandes voltagens De QRS De QRS Amplos Grandes E um padrão De sobrecarga Ventricular Esquerda Mais evidente Do que A gente está Vendo Nesse 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 caso E do Ponte Teco Cardiográfico Eu não sou Mas fiquei Com a impressão Eu achei Pelo menos Ali O color Muito pouquinho Assim A sensação A mitral Eu acho Que nem tem Ou é muito Pequeno Né É E a órtica É ali Moderada Né Mas não é Aquela Que a gente É Moderada Parece uma essência Órtica moderada Né É Cardiográficamente E a E a dúvida É Opera Só Vasculariza Ou Tendo a ideia De que nós temos Essência Órtica moderada Severa Essência Mitral Discreta E doença Triarterial Só Põe coronária Põe coronária Troca a válvula Órtica E Explora Mitral Ou Não faz Nada disso Né O Dr. Roberto Está aqui Doutora Cristiane O que a gente Faz Pelo ecocardiograma Que eu vi Realmente Ele tem alterações Isquêmicas As câmaras esquerdas Estão realmente Um pouco aumentadas A função Ventricular É pelo Simpson Que é o método Mais indicado Para a gente fazer Porque você faz Pelo bidimensional Mapeando Todas as bordas Do endocardio E você consegue Pegar as paredes Onde tem as alterações Isquêmicas Tinha uma fração De gestão Já de 40% Ou seja Já uma disfunção Moderada Com a disfunção Diastólica leve E a válvula órtica Já que o paciente Vai ter que ser abordado Cirurgicamente Por conta dessas Lesões coronárias A válvula órtica Ela já tem alteração Ela é calcificada Então é uma válvula Que provavelmente Vai deteriorar Não sei em quanto tempo Já que vai ser abordado Cirurgicamente Acho que tem indicação De mexer nessa válvula órtica A válvula mitral Eu não achei Que a válvula Estivesse doente Eu acho que as alterações São por conta Da parede inferior Dele que está A cinética Ou seja Está sem circulação Ali Então provavelmente Aquilo ali Leve Moderada Ficou ali na dúvida Porque batia um pouquinho Na parede E diminuiuia a velocidade Mas um jato muito fino Muito pequeno Então eu acho Que isso é uma coisa Que provavelmente A mitral Eu acho que vai recuperar Fazendo A cirurgia Das artérias E a válvula órtica Por conta De já ser Deteriorada Eu acho Que deveria ser Trocada Eu concordo Com a Cristiane Em relação Todas essas alterações Valvares E no paciente Que já vai ter Que ser submetido A revascularização Do miocardio Mas especificamente No caso dele Eu tenho Algumas dúvidas Primeiro Não tem Grandes diâmetros Cavitários Não é aquela IAO Moderada Moderada Consistente A doença Normalmente A gente sabe Que tem uma evolução Mais lenta Na IAO Ele é assintomático Da valvopatia Ele é sintomático Da doença Coronariana Mas em nenhum momento A gente flagrou Clínica de insuficiência Cardíaca É um paciente frágil Paciente de 66 anos Mas com idade Aparente maior Com doença Da aorta Obstrução De aorta Abdominal Com manifestação De doença arterial Obstrutiva Periférica Inclusive com duas Úlceras Não cicatrizadas Uma no membro Inferior direito A nível Pré-tibial E outra em dorso Do pé Com exposição De tendão Bem Sabendo Da combinação Do risco Cirúrgico De uma cirurgia De troca Valvar Com revascularização Em que a gente Aumentaria Muito A mortalidade Do procedimento Eu tenho Minhas dúvidas Se nesse paciente Específico A gente poderia Utilizar essa estratégia Ou não apenas Revascularizá-la Sinceramente A minha dúvida É Eu vejo Nesse momento Um paciente Tão frágil Eu não sei Se ele teria Essa expectativa De vida Para que essa doença Evoluísse Lembrando-se Que ele não estava Em nenhum tipo De tratamento Medicamentoso Não estava Em uso De vasodilatador Toda essa medicação Para a doença Regurgitativa A insuficiência Ela foi iniciada Agora Então Mesmo a gente Colocando lá Tem indicação De fazer os dois Procedimentos Eu tenho Minha dúvida Seria muito Tendenciosa A só Revascularizar Válvula mitral Eu acho que Não tem nada Significativo Não mexeria Eu fiquei com uma dúvida Que você estava falando Eu estava lembrando Que eu ia falar Esqueci É que é engraçado A coronária dele É fina E Não é evidentemente O melhor padrão Para a revascularização Percutânea Mas olha A coronária direita Ele tem Uma cinesia Inferior Inclusive Meio de cinética No eco E Então Teoricamente O benefício Da revascularização Vai ser Na coronária esquerda Aquela arteriátil ventricular Ela é de difícil Revascularização Quase impossível É Ele vai ganhar Talvez uma ponte Para aquela marginal Eu sei que Ali dá um diâmetro Menor que 2 milímetros Provavelmente Então Se for fazer Uma revascularização Percutânea Vai ser Constante de 2 milímetros Mas a lesão Da ADA É curta Sei que é uma lesão Discreta O planejamento Do ponto de vista Vascular Para ele Qual é? Vai fazer Aorto femoral Eu fico aqui Pensando o seguinte O tratamento Ideal Aqui Se for Para livro É Troca a válvula Aorte Mamária Para a ADA E ponto de vista Fenda Para a marginal Esse Isso é Mas Tendo ideia Da fragilidade Do doente É um conceito Que cada vez mais A gente usa Né Freult Que Que tem que nortear Nossas decisões Clínicas De uma maneira Muito Substancial Vamos lá Vamos mostrar lá Na insuficiência Órtica Moderada A indicação É fazer Uma programação De revascularização Cirurgia Da aorta Toróscica Outros Valvos Concomitantes Aí Se não Faz o acompanhamento Clínico Se sim Se tem ou não Doença Concomitante Ou seja Se há Uma dessas Três situações Concomitantemente Sim Se tem É classe 2B O tratamento Cirúrgico Da válvula órtica Se não É tratamento Clínico 2B Quer dizer o seguinte Pode ter benefício Mas as incidências São mais negativas Do que positivas A maioria Não indica A cirurgia Da válvula órtica Quando Se trata De 2B 2A É mais Favorável 1 É absoluta Indicação Consensual E por Trabalho Clínico Se não Vai fazer Cirurgia De concomitante É tratamento Clínico Então Mas aqui vai Então se vai No 2B Só para a gente Revisar um pouquinho Se tem insuficiência Órtica Importante Ele divide Sem sintoma Ou com sintoma Aqui para os estudantes Se é sintomático Não tem dúvida De classe 2 A classe 4 É classe 1 Cirurgia Da válvula órtica Como a insuficiência mitral É a mesma coisa As insuficiências Quando são importantes E são sintomáticas São sempre cirúrgicas Se está assintomático Se a fração de ejeção É menor do que 50 E está programado Revascularização Doença válvula Outra Ou cirurgia da horta Né Ele é classe 1 Não sei? Se esse indivíduo Tem função ventricular Normal E não tem Nenhuma Doença Concomitante Para ser operada Ele vai Para a análise Dos diâmetros Se o diâmetro Diastóide Do ventrilo esquerdo É maior do que 7,5 cm Ou 75 mm O diâmetro O diâmetro sistólico É maior do que 55 mm Em não reumáticos É classe 2A Em reumáticos É classe 2B Quer dizer Fração de ejeção Normal Critério Só de diâmetro É 2A Em não reumático E 2B Em portador De cardiopatia reumática Se Não tem Esses diâmetros Ou seja O diâmetro diastólico É menor do que 75 O sistólico É menor do que 55 Ou seja Está entre 70 e 75 E entre 50 e 55 Mas Você faz Uma prova de esforço Quer dizer Se ele está totalmente Assintomático Não tem Critério De diâmetro Esse diâmetro É limítrofe E você bota ele Na testa de esteira Se ele Tem Incompetência Na resposta Ao exercício Ou tem um déficit Importante De capacidade Funcional É 2B Para indicação Da troca vovar E se ele é normal Se trata De indicação De tratamento Clínico Na insuficiência Aórtica aguda Como acontece Na dissecção De aorta Na endocardite Bacteriana E daí por diante Ou no trauma Se a insuficiência Aórtica é aguda Ou agudizada Levando a insuficiência Cardíaca aguda Todos os indivíduos Devem ser submetidos A tratamento cirúrgico É classe 1 Então é classe 1 O indivíduo Tem insuficiência Aórtica severa Sintomática O indivíduo Tem insuficiência Aórtica aguda E Basicamente Essas situações E o indivíduo Que tem disfunção Ventricular Ou Que tem insuficiência Aórtica grave E tem outra doença Concomitante Todos os outros Ou são 2B Ou 2A A maioria deles 2B Portanto Do ponto de vista De organograma Nosso paciente É 2B Tá Vamos lá É Então pronto Então eu tenho impressão Que nesse doente Você está vendo como é sempre bom a gente Isso vale de ensinamento Para vocês também Toda vida que vocês vão tomar Eu tomo essa decisão Acho que há 25 anos E essa situação Eu já vi Diversas vezes Aliás Quase todos os meses Mas Isso não impede E não invalida A ideia De você sempre revisar O que você está decidindo Né É essa Essa motivação De que Se espera Que a decisão médica Hoje ela seja Consensual Que você use Times Para decisão De coisas Complexas Né Haja vista Que são soluções Se vocês imaginarem Os trabalhos Que ratificam Um organograma Como esse Vocês vão ver Que eles são absolutamente frágeis Né Muitos deles Carecem de evidência Epidemiológica Sustentável Né Como é próprio De um trabalho científico Que não está em cima Do registro populacional Normal Então Nesse doente Especificamente Doutor Rogério Eu 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 Particularmente Se Eu gostaria de discutir Com o pessoal da hemodinâmica Ele é diabético Não Eu Eu gostaria de discutir Se não vale a pena Vou estar dois estentes Na DNA E na marginal E mandar Esse senhor Daqui a um mês Revascularizar a perna Porque Deixa quieta A essência óptica A gente resolve Isso lá na frente Um doente Vê se ele fica Sintomático E lá na frente A gente decide Porque a disfunção dele Não é da essência óptica A disfunção É Agora Naquele organograma Tem uma falha Que a gente precisa discutir Que é o seguinte Na interpretação Só para vocês lembrarem Aqui Como a coisa é complexa Esse indivíduo Tem ciência óptica moderada Mas não está dito aqui Que tem disfunção moderada Do ventrículo esquerdo É diferente Aqui Estou pressupondo Que a função sistórica É normal Então Se eu colocar Esse indivíduo Com disfunção Talvez não seja 2B É óbvio Que isso aí É uma decisão Eu vou ser sincero Se ele fosse Ígido Eu faria Revascularização Mais Troca Valvar Por que? Porque não está No organograma Perfeito Como é para ser Ele tem disfunção moderada Se você olhar lá No guideline Ele vai dizer lá Se a essência óptica É moderada Mas tem disfunção Ventricular Também tem indicação Então Quando você associa Dupla lesão Valvar Também Você não precisa Ter insuficiência severa Se você tiver Disfunção moderada Mas nesse caso Especificamente Dada a fragilidade Do doente Você tem que pensar Um pouquinho diferente Porque Mesmo você precisa Deixar o doente vivo Eu lembro muito Do Dr. Fulvio Pilege Passando Visita na coronária E todo residente No começo É muito sabido Porque acha Que lê muito E nós não éramos Diferentes dos outros residentes Evidentemente Todo mundo era assim E ele passava a visita E o pessoal Cheio de teoria Estava na época Do começo Da medicina Baseada em evidência Eu não sou tão velho E Era na época Eu estava passando Em col Estudo ISIS-4 Que foi o estudo Que validou O captopril No tratamento Na fase aguda Do infarto As pirinas Já tinham sido validadas Esteptoquinase Mas esse estudo Ele usou Todo esse arsenal Terapêutico Mais o captopril E ele passava E tinha alguns doentes Que ele não dava O captopril E a gente ficava Com raiva Ele dizia O senhor tem que Prescrever o captopril Porque o ISIS-4 Está correndo Já saiu a primeira Parte do resultado Ele dizia Olha Meu filho Deixa eu lhe explicar Uma coisa Que você vai aprender Para o resto da vida Médico bom É o que deixa O meu doente vivo Eu conheço Um bocado Do Dr. Sabido Que não deixa Os doentes vivos Então assim O arsenal terapêutico Ele tem que ser Individualizado Depois a gente via Que A dose do captopril De início Do tratamento Do ISIS-4 Era 25mg De captopril Começava com 25mg Metade dos dentes Chocavam Porque 25mg Na população americana Não é a mesma coisa De 25mg Na população brasileira É completamente diferente Aí o que a gente Tinha que reduzir A metade do comprimido Porque os doentes Não tomavam Porque a gente dava Os caras chocavam A gente tirava Porque estava a metade Daí por diante Que é a adaptação Do dia a dia normal Que a gente tem que fazer Na prática Esse doente Vale a pena A gente conversar Com o hemodinamicista Vai para a vascularização Aí É uma decisão complicada Mesmo sendo 2b ali Na presença de disfunção ventricular Se você for para o guideline De ICC Se não me engano No guideline de ICC A gente depois pode ler Com cuidado Ele vai dizer lá Que as insuficiências moderadas Na presença de disfunção ventricular Elas devem ser corrigidas Porque a insuficiência moderada É fator de progressão Da doença miocárdica Então Se você olhar no guideline do ICC Eu já li isso algumas vezes A gente pode rever Isso é verdade Porque quando você tem insuficiência cardíaca E esse doente tem ICC Embora não tenha sintoma de ICC Disfunção ventricular É insuficiência cardíaca É prova contrária Mesmo que assintomática Então teoricamente Ele teria indicação Agora realmente A mortalidade sobe muito Quando você vai Vascularizar E em cima Troca a válvula óptica O tempo de SEC 13% Da gente vai lá Para mais de 20% De mortalidade Aí Assim Aí eu sou a favor De fazer o seguinte Exige hoje Uma possibilidade Depois eu trocar a válvula óptica Percutânea dele No outro momento Revasculariza só Bota uma mamária Para dar uma safena Para a marginal E depois Lá na frente Se for o caso A gente troca a válvula óptica Por via Transapical Que é mais simples E a mortalidade Mais baixa Pronto Porque Você Revascularizando A coronária Você já deixa ele livre Para fazer O procedimento Vascular periférico Percutânea Menos de 2% O partner O partner Cinco anos Saiu agora No colo De novo Nós saímos Dos grupos De cirurgia Contraindicada Para cirurgia De alto risco Ainda menos de 2% De mortalidade Que é Uma mortalidade Muito boa E o índice De sucesso Alto E complicações Vasculares Muito baixas Em geral Então é um método Que Que veio para ficar O único O único problema Desse método É o dinheiro É muito caro Né É Dá 100 mil reais O procedimento É muito caro Né Para o nosso sistema É Tem que entrar na justiça E tal Conseguimos Foi para a justiça E tal E conseguiu do SUS Aquele negócio todo É Que é outra demanda Quer dizer O secretário de saúde Outro dia Diz o seguinte Que esse tipo De procedimento O SUS Não deve ser Responsabilizar O doente Que se vire Que tem que ser Só a medicina Primária E secundária Isso é um tema Muito complexo Para discutir Né Isso não Exove questões Éticas Graves Né Então Você não pode Se ausentar Da possibilidade De oferecer O tratamento Adequado Quando você está Lá em cima Na burocracia Resolvendo uma coisa É diferente Você estar no dia a dia E não ofertar O tratamento Adequado Você estar no dia a dia Com o doente Isso é muito complicado Essa seria uma boa opção Esse doente Dá para fazer tudo Por via percutânea Né Assim ó Trocar a vaga óptica Que é o padrão O ouro Para ele Né Ok A gente conversa Com o hemodinamicista E a gente E conversa Com o cirurgião Depois Vai regulamentar Assim Essas coisas demoram Um tempo Para regulamentar Mas vai regulamentar Isso porque No começo Não tinha muito Subsídio Científico Hoje Hoje não tem discussão Né Assim Se você pegar um indivíduo Com mais de 80 anos de idade Hoje Mesmo que ele não tenha Esse número De comorbidades Honestamente É melhor você fazer Percutâneo Do que Por quê? Porque Hoje a gente já tem Seguimento de 7 anos E sabe que essa válvula Não degenerou Os 7 anos Então Alô Bom dia Eu sou o Francisco Maximiano Sou I3 Estou na cardiologia também O caso que eu preparei Junto com a Isabela Que é R1 É o caso do Sr. José Assueres É um paciente nosso Que está no leito 622 Ele chegou na enfermaria No dia 23 Desse mês Um paciente de sexo masculino 68 anos Casado Católico Natural E procedente de Itaissaba E já aposentado Há alguns anos Trabalhava como carpinteiro No interior mesmo E a história A gente colheu Basicamente a parte dele Alguns relatos Imprecísos Assim Tem a ver um pouco Com o nível de compreensão Dele Sobre o que vem Sendo seguido Como tratamento Ou terapêutica Que já foi submetido E a filha Ajudou um pouco Na história E a queixa principal dele É Dô no peito E cansaço Há cerca de 7 meses Então É um paciente Que relatou Dô precordial Em aperto Com irradiação Para a mandíbula Doço Na mesma altura Da região precordial E membro superior esquerdo Mesmo em repouso De forte intensidade Com duração De cerca de 15 minutos Associado a leve desconforto respiratório Sem fator de melhor Ou pior identificado Salvo a melhora com morfina Teve já múltiplos episódios Com as referidas características Procurou atendimento médico Em janeiro de 2014 Onde foi diagnosticado Com episódios de IAM Prosseguindo então Com o uso de medicação Mas apresentando ainda Novos episódios similes Após início mais intenso A doação Característica pulsátil Em abril de 2014 Teve um novo episódio De dor precordial intensa Sendo internado E realizou cateterismo Que mostrou lesão Em DA E CX Logo depois recebeu alta E ele não soube exatamente dizer Por que recebeu alta Porque foi recomendado Fazer depois Angioplastia Ou se era tratamento clínico Mas ele seguiu No uso das medicações Basicamente beta-bloqueador IECA Estatina E o monocordial Em maio Foi reinternado E colocou estente Em CX Ele não tem isso bem claro Mas segundo a filha dele Três dias depois Colocou também em DA Ele realizou um novo cat No pronto carro De novembro de 2014 Após um novo episódio Áudio que intenso Não sabendo relatar O intuito real Do novo exame Persiste até hoje Com crises brandas Do quadro já apresentado Além disso Atualmente está com hipostesia Em primeiro Quarto e quinto Quirodactilos Da mão esquerda Que afirma ser acentuado Com um episódio de dor Que também irradia Para o meu superior esquerdo E chegou no serviço Com o uso de monocordial Nos episódios de crise Nego hipertensão Diabetes Ou dislipidemia Alergias prévias Tem uma cicatriz abdominal De uma laparotomia exploradora Prévia Há cerca de 10 anos Por uma possível Abstrusão intestinal E um trauma De vários anos Na infância Em fossilíaca esquerda Tabagista Quatro maços por dia Por 46 anos Parou há 10 anos E heretilista moderado Tendo parado já há 10 anos Está em uso de AS Essas doses aí São a quantidade diária AS 100mg Carvedilol 12,5 Faz duas vezes 6 6,25 Duas vezes Lozartana Atorvastatina Ele começou há 3 dias Ele vinha com a simvastatina A gente otimizou um pouco E a cistatina Passou para a atorva Clopidogrel 75mg O isordio A gente também trocou Na enfermaria Ele vinha fazendo uso Do monocordia Porque persistia com as dores O vastarel Ranitidina E o clexane Ele faz 60mg Duas vezes ao dia De exame físico Estado geral regular Hidratado Paciente bem orientado Sem cianose Sem febre Sem quiterícia Parâmetros expressóricos Dentro da normalidade De ectoscopia Nenhum achado A ausculta cardíaca Também sem muitos comemorativos Ausência de fremota palpação Precordial Ritmo cardíaco regular Bulhas normofonéticas Sem sopos carotidos Ou aórticos E a frequência de 54 Bem beta bloqueado A escuta pulmonar Sem alterações O abdômen Os achados um pouco Da história Que a gente já falou A cicatriz Estifopulbiana Cigatriz longitudinal Em foscelíaca esquerda Ruídos e doraírios presentes Fisiológicos Sem sinal de macisseis Acomutilíquido abdominal Ou visceromegalias Extremidades também Bem perfundidas Puls periféricos palpáveis Simétricos E uma boa perfusão capilar Como hipótese diagnóstica A gente Elencou a doença arterial coronariana Um quadro Já prévio de angina estável Associado a lesão biarterial Identificada pelo cateterismo Alguma pergunta? Interrupção até aqui? De evolução Alguns eventos importantes Que a gente Viu na enfermaria Antes de chegar aqui na admissão Ele relatava que tinha tosse Por um quadro viral Algumas semanas antes E dispneia paroxística noturna Que hoje Já fala não apresentar mais Não era um episódio tão intenso Mas falava que chegava Às vezes a despertar Com um pouco de desconforto respiratório Teve um episódio De dor precordial intensa No terceiro dia de internação Mas sem alterações no eletro Pelo que nós observávamos Dos eletrocardiogramas prévios No dia 28 Teve um desconforto respiratório transitório Em repouso Restrito ao leito Melhorou rapidamente Com um O2 A um litro por minuto Por duas, três horas Que em seguida Já foi retirado E sem outras queixas Tem tolerado bem a dieta A diurese está boa Com um bom balanço hídrico Evacuações também presentes Ele tinha relatado isso Teve também Não, não cheguei a descrever aí Foi uma falha Outra coisa que eu ia acrescentar Que ele chegou a ter também Episódio de síncope Alguns meses atrás Dentro aí do quadro de sintomas Dizemos Junto com a dor Ele mesmo em repouso Chegou a ficar ausente Por alguns segundos Logo retornou A consciência A filha disse que chamou Isso A filha presenciou Já são exames aqui Da enfermaria No dia 24 Um hemograma Basicamente sem alterações Função renal também Ureta 54 Criaxinha de 1.0 Os eletrólitos também Dentro da normalidade LDL de 84 HDL de 29 Colesterol total 132 E triglicerídeo de 93 Por conta dos episódios De dor que ele é preso Na enfermaria A gente pediu CKMB hidroponina CKMB de 15 E a troponina de 0.8 O eletrocardiograma Tem ritmo sinusal Parece que tem onda P O eixo elétrico Está entre 0 e 90 graus Uma frequência cardíaca De 5, 10, 15, 20, 25, 30 50 batimentos por minuto Tem uma baixa voltagem De derivações periféricas E Nas derivações precordiais Onde a R Que não progride De V1 a V3 Com alterações evidentes Da repolarização ventricular Achatamento em V2 Inversão em V3 V4 V5 E V6 Evidente alteração Da repolarização ventricular Em parede anterior Tem um pouco em parede inferior Mas é principalmente Parede anterior Tem Ele tem dois elétricos Um que muda É isso? Não Ele tem um elétrico Que antecede a esse Que não tem isquemia Na parede anterior É um elétrico Inteiramente normal E O que comprova Que essa alteração É isquêmica aguda Né Ela é dinâmica Né Ele tem um elétrico Antes que não tem Alteração da repolarização O que sugere Que esse doente Tem doença Aguda Né Esse card Você vai mostrar O primeiro card Ou é o segundo? É o que vem junto Com a geoplastia Esse aí É precisamente Se colocou Um estente Dois estentes A filha disse Que colocou um Na CX Três dias depois Colocou em DA A gente não tem Esse vídeo Isso Você conversa Com um doente Na beira do leito Acho que depois Vou levar os instantes Para conversar lá Ele 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 é como É amor Como a maioria Dos doentes A maioria dos doentes Não lê o livro Então não vai facilitar A vida de vocês Então alguns Vão ser assim Muito óbvio Mas A grande maioria Das pessoas Tem manifestações Atípicas De doenças Comuns E Essa é a decisão Mais complicada Na vida médica É você Nortear O que é importante E o que não é importante Dentro Dentro da história do doente Então Quando você vai conversar com ele A primeira impressão É que ele tem uma dor atípica Ele 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 E E dor no peito Pessoal É Tem a ver com a personalidade Do indivíduo Vocês vão aprender com o tempo Que os sintomas Qualquer Quaisquer que sejam eles 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 se apresentam De maneira diferente Ele tem a ver com Com a questão Do nível de educação Do indivíduo Com Com Aspectos afetivos Que ele tem no momento Então As pessoas Elas Elas mostram os sintomas Das maneiras Mais acerbadas Ou menos Ou subestimadas Dependendo Do perfil Social E psíquico Que o indivíduo tenha Então Vocês vão ter que aprender A distinguir isso No decorrer do tempo Quando vocês distinguirem Vocês também vão aprender Que alguns indivíduos Você deve valorizar mais Outros menos E daí por diante É Por isso que eu digo Que os meninos Todos tinham que ler O livro do Bernardo Low A esqueci da arte de curar Alguém de vocês Sabe quem é o Bernardo Low Não Alguém de vocês Sabe quem é o Harvey William Harvey Sabe não Não né Então Então assim Esse pessoal está Eu coloco essas coisas Pessoal assim A função nossa De De ensinar Ensinar Não é o ato De traduzir Conhecimento Para vocês Né É interessante Quando meu filho Está estudando química Não sei mais nada Viu Absolutamente nada Ele estava lá Meio desesperado E tinha lá Mil coisas lá É Azeotrópica Eutote Eutete Não lembro mais Esse negócio direito E eu disse Eu não sei mais nada Mas eu posso ler com você Que eu tenho mais experiência A gente Talvez vai entender Tem muito conhecimento inútil Né Ponto de ebulição Mas não sei da onde Gasta energia Temperatura é constante Ou não é Mas tem coisas Dentro da vida Que o conhecimento Era fundamental E vocês tem que subsidiar O conhecimento O médico Ele tem que subsidiar O conhecimento Dentro de um contexto Com Assim como é o conhecimento De história Porque Para vocês poderem entender O que é a doença Porque senão Vocês não vão entender Então esse doente Ele é nitidamente Aquele doente Tem um baixo nível intelectual Ele tem uma capacidade De expressão ruim Né Ele subestima um pouco A queixa dele Em alguns momentos Né E ele traduz De uma maneira inadequada Então quando você Começa o diálogo Com ele Ele Você tem enorme dificuldade De saber se aquela dor É típica Se ele é atípica É Mas você percebe Que tem duas dores Na história dele Tem uma dor Que é osteomuscular E tem uma dor Que está associada A cansaço Que ele conta Que está associada A dispineia Que essa dor É nitidamente Uma dor típica Né Aí É É evidente Se ele tem uma dor típica E é um doente De altíssimo risco Porque já tem Dois estentes prévios Então é um doente De alta probabilidade Essa dor Ganha um significado Clínico muito grande E o fato de ela Aparecer em repouso O transforma Num quadro instável Então É justo Tratá-lo Como doença instável É absolutamente racional Principalmente Quando você junta Independente De uma cintilografia Pessoal A cintilografia Só para os estudantes É um método Você pode estatificar Doença coronária Anatomicamente Ou funcionalmente Anatomicamente É isso que vocês veem aqui Cateterismo Por exemplo E tomografia das coronárias Que uma vez A gente mostrou aqui Vejo que Percentual Tem de lesão Percentual Tem de obstrução E digo Se isso é ou não É importante Né Quer dizer Saber Se tem 50% de obstrução 70% 30% Isso tem valor clínico Tem Tem valor clínico Não é absoluto Mas tem valor clínico E estatificação funcional É essa que a gente faz Do ponto de vista clínico Saber os sintomas Saber que sintoma É associado Saber se O teste ergométrico Saber a cintilografia Eco Com estresse Ou Outras metodologias Ressonância Daí por diante O teste A cintilografia Miocárdica Tem uma Sensibilidade Especificidade Da ordem De 80% Ou seja Ela tem A possibilidade De dar o diagnóstico Correto Em 80% Das vezes Em um sujeito Tendo doença coronária Ou seja Tem doença coronária Estabelecida Significativa 80% Da cintilografia Vão dar Normais E Daqueles indivíduos Que não tem 80% Vai dar Normal Ou seja A especificidade É alta Também Só que existem Algumas situações Clínicas Que isso Erra Primeiro Você precisa garantir Quando você faz Uma prova Funcional Que aquele indivíduo Tenha atingido O nível de esforço Adequado Então é preciso Você garantir Que realmente O gasto Metabólico Tenha sido Eficaz Para que você Realmente Atinge a sensibilidade Que o método Tem Um teste É igual ao método Que o indivíduo Termina com a frequência Se a frequência Máxima prevista É 160 Ele termina com 100 E ele anda 3 minutos na esteira E esse teste Vem normal Esse teste Provavelmente É ineficaz Ou você vai baixar A sensibilidade Do método A mesma coisa Na cintilografia A diferença Da cintilografia É que você Injeta um radioisótopo Que se liga A bomba Só de potássio A tpease E ela penetra Dentro da célula Miocárdica Quando você Filma Você tomografa O coração Aonde tem músculo vivo E tem fluxo Você vai ter sangue E se você Comparar uma imagem Repouso Com uma imagem Estresse Você vai ver Que onde tem Obstrução significativa Aquela imagem Vai ser Menos Evidente Portanto Vai ter Uma hipoperfusão Em determinada área Então É um teste Egométrico Teoricamente Tem sensibilidade E especificidade Mais alta Não é 100% Principalmente Em situações Onde você tem Doença difusa Como o método É comparativo Ou seja Eu comparo A perfusão Da parede anterior Com a parede lateral Com a parede inferior E daí por diante Quando você tem Doença difusa Esse método Pode errar Porque ele Como a hipoperfusão É difusa Você pode ter Uma aparência homogênea E não ser Exatamente O que você está vendo Por isso que a doutora Ocele Validou a clínica Do doente Mesmo com o eletronormal Que é o mais importante Em dor torácica A clínica epidemiologia Vale mais do que Qualquer Outro sintoma Vale mais do que Qualquer método O quadro clínico A forma de apresentação O contexto clínico Epidemiológico Ele tem mais importância Do que qualquer outro Por que eu vou repetir isso Pessoal Porque a gente repete E eu não canso de ver Doente em emergência E ser liberado errado Todos os dias Sem exceção Você chega na emergência Com dor típica Com 20 minutos de duração Aí a dor passa O doutor faz eletro Aí colhe a enzima E manda o doente embora Primeiro Não adianta colher a enzima Imediatamente depois do sintoma Porque mesmo que tenha isquemia Só vai aparecer 4, 6 horas depois Então Óbvio que vai vir normal Segundo O fato de o eletro estar normal Isso não exclui A possibilidade De uma doença coronária aguda Eu vou mostrar Na próxima sessão Eu atendi um pai De um amigo Que estava com bronquite Um desconforto torácico E ele tinha um estante Há 17 anos Há 80 anos Vem em emergência 5 vezes Tinha um desconforto Não, é um bronquite Não sei de onde Bom, aí ontem Ele me ligou de madrugada Ficou uma dor no peito Eu vou para a emergência Chegou lá Normal Eletro-normal Eu fiz um CAT DA-99 Diagonal 99 Com eletro-normal Enzima normal E eco-normal Então O que vale É o contexto clínico Então Não errem Nessa estatificação Porque a repercussão Desse erro Ela é muito grave Né Há duas semanas atrás Eu vi um doente Várias vezes Em emergência Chegou com infarto Com supra E morreu Estou no carro Estava de ar fechado Aproximal Mas não adiantou Morreu na sala Então assim E o diagnóstico Precedente Ele é fundamental Né Ele E a gente subestima Né A apresentação clínica Na semana passada Faleceu um amigo meu Que Olha como é a coisa Ele foi no consultório E eu pedi um cateterismo Nele há dois anos E Ele tinha um teste de esforço Que suprava No primeiro minuto Supra do ST No teste de esforço No primeiro minuto de exame Significa lesão muito grave Aí ele disse Não, não faço o cádio Porque eu não tenho nada Tá bom Foi embora Quando foi na semana passada Ele acordou de madrugada Com bradicardia Mediu o pulso Estava 35 Sudoreico Achou que não era nada Andou um pouquinho A frequência aumentou E foi andar na beira-mata E teve morte súbita Então Assim É E Sentindo mal Parou Sentou do lado De um amigo dele Que é personal Ficou batendo papo E ali mesmo Se incorporou Então É Não Essa é uma doença Que A negligência Do diagnóstico dela Tem repercussões Catastróficas Né Assim Então Doutorássica Você tem que procurar Doença coronária aguda Dissecção de aorta E embolia pulmonar E tem um organograma Para isso Não pode passar Esse diagnóstico Né Pronto Se o doente Tem uma dor atípica Mas ele é de alto risco É O Calírio dizia O Calírio dizia muita besteira Mas ele tem umas coisas Que ele tem razão Esse dor daqui para cima Para mim é tudo É da coronária Eu não quero nem saber O que é Então ele brinca Assim Mas ele tem razão Porque é tão grave Que isso É Que isso É É Fundamental E as pessoas Negligenciam Nas queixas E subestimam E não escutam direito O que o doente está dizendo E isso Tem repercussões Muito graves Porque Uma morte súbita É uma espécie De tragédia Né Principalmente Quando está de população jovem Então Esse doente Ele tem uma Se você for pela conversa dele Ele vai lhe enganar Parece uma Uma gina Atípica Ou uma dor torácica Não cardíaca Na verdade Ele tem dois sintomas Mas ele tem subsídio Porque ele é de muito alto risco Né E isso aumenta Muito a probabilidade De doença Aterosclerótica Como a causa da dor Né É esse aí Vamos ver lá Esse é o caso Eu tenho pressão Não tinha um CAT antes Não? Não? Deixa eu ver aqui Então vamos ver lá Ventriculografia Pessoal A coluna está à esquerda Né Portanto é a oblíqua direita Na ventriculografia Da oblíqua direita Você vê que Essa função ventricular Ela é diferente Daquele CAT anterior Se você prestar atenção Você vê que ele contrai Ele quase fecha A câmara cardíaca toda Está vendo? Se você medir A diferença da parede Para cá Você vai ver Que tem um certo grau De hipertrofia ventricular Né Então trata-se de um ventrículo Hipertrófico Talvez um doente Hipertenso De longa data E que ele contrai O tamanho da cavidade Que é muito pequena E todas as paredes Contraem Portanto Ele tem função sistórica Normal Não tem cesse mitral Olha lá Injeção na coronária esquerda Né pessoal A coronária Desculpa A coronária direita A coronária direita A primeira artéria Da coronária direita É uma artéria Chamada artéria do cone Que vai lá Para cima do átrio Tá E muitas vezes Sai daqui A artéria do nosso sinusal Que eu tenho a impressão Que é isso aqui Tá vendo? Então as lesões De coronária direita Elas podem Levar a bradicardia Na fase aguda Da oclusão Tanto porque Na parede inferior Do ventrículo esquerdo Tem fibras Parassimpáticas Né? Que estimulam Reflexos Chamados Desoldjaris Você já ouviu falar Desse reflexo pessoal? Já? Não? Alguém sabe o que é Mecano-receptor Ou baro-receptor De baixa pressão Sabe pessoal? Vocês lembram da fisiologia? Como é que controla A pressão arterial Batimento a batimento Se alguém perguntar Para vocês assim Doutor Por que a gente fica de pé E não cai a pressão? Vocês sabem? Não? Se perguntem pessoal Assim Parece besteira Mas tudo isso Explica todo o mecanismo Fisipatológico Da pressão arterial E da hipotensão Então Existem fibras De distensibilidade Talvez por alterações Volumétricas Às vezes por isquemia Na parede inferior Que fazem Descarregar um reflexo Parassimpático Que leva a um bradicardia Importante Isso é um sinal Muito importante Do infarto inferior Quando fecha A coronária direita Eles fazem Bradicardia importante Isso Interfere no tratamento E pode ser revertido Bom Ela termina Com dois ramos Uma ventricular posterior Tem ramos marginais Né? E ramo descendente posterior Que irriga A parede septal inferior Não tem obstruções Significativas Nessa Nessa projeção Ainda Sob a filmagem Da coronária direita Aqui vocês vão ver A descendente posterior Com os ramos septais Inferiores Tá? Provavelmente Artéria do nó sinusal E aqui Injeção Numa outra projeção Né? Mas não tem Não tem lesão Pelo menos significativa Né? Injeção Na coronária esquerda Né? A coronária esquerda Pessoal Ela se divide em dois ramos Né? Ramos circunflexo Ramo descendente anterior O ramo circunflexo Se divide em ramos marginais Né? E a artéria descendente anterior Em ramos septais E ramos diagonais Que passa para a parede lateral Já dá para ver No osso Do ramo marginal Da circunflexo Tem uma lesão Deixa eu ver se eu consigo parar Aqui Parece que tem uma lesão No osso da marginal Vamos ver Em outras projeções Ó lá Fiquei na dúvida Tinha uma lesão no osso da marginal Aqui Lembra? Não sei como é que faz Isso aqui Pera aí É assim não Bom Tudo bem Injeção na coronária esquerda ainda A artéria descendente anterior Abrir mais Não dá para ver direito Vamos ver isso aqui A artéria descendente anterior Ficou ruim né A imagem aqui Difícil de ver Vamos ver se tem outras imagens Melhor Ó lá Tronco da coronária esquerda A artéria circunflexa Tá aqui o estente né Dá para ver a imagenzinha do estente Ó lá Ok Parece que tem uma obstrução pequena Entre o estente Né? Nós vamos nos 30% É Vamos ver lá Noutra imagem Tecnicamente Talvez tenha lesão Moderada Ali Pós estente É uma lesão de osteo marginal Aqui né Ó Tá vendo? Pós estente Ela afina aqui né Ó Tá no terço médio Ela afina Depois ela ganha um pouco de diâmetro Tá lá Ele passou um fio aqui Ele achou que tinha lesão aqui né Pelo provavelmente Passou um fio aqui Tá lá o balão No local onde ele achou que tinha lesão Insuflou o balão Insuflou o balão Naquele local onde ele achava que tinha lesão Tá Ok Tá lá ainda com o balão Fez foi ocluir o balão Pós-balão Vamos lá, imagem Ficou muito ruim a qualidade do filme Muito ruim Ele fez a angioplastia Na DA Ele achou que aqui tinha lesão Só balonou Passou um balão lá na DA Mas tecnicamente É, acho que é rexenoso Bom, eu pedi que fizesse CAT Pedisse um CAT pra ele hoje de manhã Deve ter sido feito o cateterismo Ou vai ser feito, né É, aí é assim Então a angina instável, pessoal A angina instável pode ser Baixo, médio ou alto risco Essa é a angina instável de alto risco Por quê? Porque tem doença prévia E tem alteração isquêmica em Repouso Tem isquemia na parede anterior A angina instável de alto risco A angina instável de alto risco Deve sempre fazer Estatificação anatômica Então só pra concluir O raciocínio Em cada doente A gente usa uma estratégia Mas de forma geral Os benefícios do tratamento Estão quase sempre relacionados A presença de alterações funcionais Então assim, em geral A gente para indicar os procedimentos Ou o doente tem sintoma Que é uma alteração funcional Ou tem documentação de isquemia A gente sempre procura Associar uma coisa a outra Porque do ponto de vista clínico O que a gente vê nos tratamentos É que o impacto de morte Em mortalidade É maior Quando você documenta A área de sofrimento Ou quando a pessoa tem sintoma Quando você tira o sintoma do jogo O benefício terapêutico já cai muito E quando você tira isquemia Esse benefício Fica absolutamente discutível Então Por isso que a gente Tenta fazer a avaliação funcional É evidente Que um doente como esse Pessoal Não precisa fazer a avaliação funcional Porque já está, né? Já tem isquemia em repouso Não tem sentido Vamos ver Olha, eu tenho uma lesão grave, né? Pois é Vamos ver Se ferra é estenose Talvez se não a gente É melhor operar Botar uma malha para 10 Em uma ponte para marginal, né? Então Tecnicamente Ele já tem isquemia em repouso Então ele é de alto risco Bernard Lowe Foi um sujeito que Inventou Só e unicamente O dissimilador Né? Então E E E Alguns dos Achados Do aumento de risco de morte súbita No pós-infarto agudo miocárdio Que a gente chamar de Critério de Lowe Que nada mais é Do que A avaliação Do perfil das Estas cístolas ventriculares Na sua frequência E da E da precocidade Com que ela ocorre Em cima da onda T Ou não, né? Chama fenômeno R sobre T Que aumenta a possibilidade De fibrilação ventricular No pós-infarto Então É dele Essa ideia E aí é dele A participação Na Na desenvolvimento Desse fibrilador E ele foi É Sucessor Do Doutor Levine Né? Que é um homem que Tem o sinal de escrito Da Da Angina Pectoris Né? E o livro é muito interessante Porque É o É o Moderno sobre o novo Então Vale a pena Vocês lerem Né? Todo estudo de medicina Tem que ler um livro Por mês Niu? Além dos médicos Né? Além dos livros médicos Tá? Além dos que vocês estão vendo Tá ok?